Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert está no comércio de Três Lagoas e hoje, gente, começa o horário especial de funcionamento do comércio de Três Lagoas. Nós já falamos aqui na semana passada que em virtude do Natal, das festividades de final de ano, o comércio fica aberto até mais tarde. Mas hoje tem o jogo da seleção brasileira. E aí, como que fica hoje o funcionamento do comércio? O Albert tem as informações pra gente. Albert, é com você. Não. É verdade, Ana. É isso que a gente vai conversar agora com o Suede, né? A respeito do horário do comércio, tanto agora pro final de ano e também a gente vai falar a respeito dos jogos da seleção brasileira, que fica aquela flexibilidade. Bom dia, Suede. Primeiro vamos falar aqui sobre o horário do comércio agora pra esse final de ano. Como é que fica o horário do comércio agora pra esse final de ano? Pra esse mês de dezembro, que é onde as pessoas gostam de comprar, consumir mais. Bom dia. Bom dia, Albert. Bom dia, ouvinte da Cultura. Bom dia, Ana. Realmente, esse ano ficou um ano atípico, né? Porque com a Copa do Mundo, nós tivemos alguns dias aí, por exemplo, na semana passada, o comércio fechou. Pela grande maioria dos comerciantes resolveram fechar o comércio e como o comércio fechasse cinco e meia, seis horas, ninguém voltou. Mas hoje, particularmente, nós teremos o jogo às três horas da tarde, mas o comércio funcionará até às dezenove. Portanto, fica também hoje facultado a todos aqueles que quiserem terminar do jogo, voltar a trabalhar ou manter os seus estabelecimentos abertos durante o jogo, fiquem à vontade. Nós faremos um comunicado dentro de alguns minutos. Já está pronto o comunicado, eu e o Eurídio, presidente do Sindicato Laboral, para que cada comerciante tenha a liberdade de funcionar da melhor forma possível. Porque ele conhece o perfil do seu consumidor, o perfil do seu cliente, portanto, nós precisamos deixar à vontade o comerciante para que ele consiga trabalhar com mais eficiência. Então, hoje, o comércio vai até às dezenove, mas o jogo do Brasil faz com que as pessoas, aqueles empresários que queiram trabalhar, continuem com os seus estabelecimentos abertos. Tem a flexibilidade, então, né, Suede? Ah, sim, o Sindicato do Comércio Varejista, assim como o Sindicato Laboral, entendem que nós precisamos dar condições a todos os empresários, todo o comércio de Três Lagos, trabalhar com a maior tranquilidade possível. Esse é o nosso objetivo, dar o maior apoio que nós podemos e, assim, termos o maior resultado neste final de ano. E dizer que na semana que vem o comércio vai até às 22 horas. Então, é facultado ao comerciante permanecer aberto ou não durante o horário dos jogos. Suede, chegamos no mês de dezembro, um mês onde a gente tem uma alta no comércio. Qual que é a expectativa de vendas para esse mês de dezembro? Bom, segundo a pesquisa da Fê Comércio, a pesquisa que nós fazemos todas as datas festivas, esse ano nós tivemos uma pesquisa que mostrou uma movimentação em torno de 35,7 milhões de reais nesse final de ano, incluindo Natal e Ano Novo, com um aumento de 16% acima do ano passado. Isso justifica e mostra a retomada da atividade comercial, da atividade econômica no varejo em Três Lagos. E nós ficamos muito felizes com o resultado da pesquisa e estamos preparados para atender bem todos os consumidores, todos os nossos clientes e que vão comprar a sua grande maioria nas lojas físicas. Isso é muito importante, porque Três Lagos tem um comércio pujante em todos os cantos da cidade, não só no centro da cidade. E nós esperamos ter, realmente, em 2022, a retomada definitiva da atividade econômica em Três Lagos. O que a população espera do comércio? Muitas vendas, muito preço baixo, muito consumo? Bom, a população espera sempre ter bons produtos, com qualidade, com preço, condições de pagamento. E nós sabemos que, hoje, o consumidor está mais seletivo. Ele procura o produto, ele escolhe o produto, ele verifica o preço, pesquisa o preço antes de comprar. Então, é muito importante estarmos sempre atentos a essas particularidades, essas características de cada consumidor, de cada cliente. Porque, na realidade, eles procuram também as lojas que têm o melhor atendimento. Porque, muitas vezes, você chega numa loja e, se você não tiver um bom atendimento, ele desanima e vai procurar outra loja. Então, é importante a qualificação. Isso é o que nós já estamos fazendo, juntamente com o sindicato laboral. E nós já estamos qualificando muitas, muitas pessoas. Durante o ano todo, nós fazemos esse trabalho de qualificação, mas é intensificado no final do ano, para que aquelas empresas que contratarem temporariamente tenham condições de ter os seus funcionários qualificados para atender o público em geral. Obrigado, Suede. Eu conversei com o Suede. Está aí, Ana. Expectativa total do comércio. Horário flexível para os Jogos do Brasil. Portanto, muita felicidade para quem vai consumir aqui no comércio de Trasagoas. Eu volto com você.